Caríssimas irmãs e irmãos, estamos terminando o mês olhando já para frente. Estamos fechando o mês da Bíblia e domingo próximo começamos com a festa de Santa Teresinha, o mês das missões. Ela que é padroeira das missões, sem nunca ter saído do seu lugar onde vivia. Isso nos mostra que para sermos missionários não precisamos largar a família. Junto com Santa Teresinha, o outro padroeiro das missões, São Francisco Xavier, que largou tudo. Aí sim, morreu até antes de entrar na China, mas morreu com 40 e poucos anos de malária. No desejo de evangelizar, ele tinha já evangelizado uma parte da Índia, mas especialmente pelo grande apóstolo do Japão. Então, os dois santos são os dois padroeiros da atividade missionária católica. Quem larga tudo e se manda e quem não pode largar tudo, mas na sua vida, na sua família, no lugar onde está, então se torna grande missionário. E o evangelho do próximo domingo nos mostra que o importante não é falar, mas o importante é agir de acordo com Jesus. Jesus conta uma parábola de um pai que tinha dois filhos e diz para o primeiro filho, vai trabalhar. Ele diz, não vou. Mas depois se arrepende e vai. E o segundo que diz, claro que eu vou. E não foi. Então, o que é importante? Não é dizer, eu sou cristão, mas é viver como Cristo quer. Por isso que às vezes tem pessoas que não tem o dom de ser cristão, não receberam este presente de Deus, mas vivem honestamente. Trabalham com competência, são de verdadeiro exemplo. E outros que são cristãos, mas não frequentam a igreja. Não se identificam, tiveram seus problemas, seus motivos. Mas educam bem os seus filhos, trabalham bem com honestidade. Então, é isto que é importante. Jesus diz, não basta dizer, sim, Senhor. Tem que também fazer aquilo que o Pai do Céu nos manda. Ele nos manda amar a todos. Então, neste início do mês de outubro, que nós vamos começar próximo domingo, teremos muitos exemplos. Dia 1º Santa Teresinha, dia 4 São Francisco. Depois teremos Nossa Senhora sob o título de Nazaré, sob o título de Aparecida. Então, muitos motivos para focarmos nos santos e em Nossa Senhora e dizer, como eles, eu quero proclamar a fé e vive-la. Proclamar é importante. Sim, Senhor, eu vou obedecer. Mas depois obedecer. Então, vamos terminar bem este mês da Bíblia. Este mês de setembro. Também um mês que socialmente é dedicado à prevenção do suicídio. E o lema do mês todo foi de um importante falar, melhor falar. Neste ponto, todo mundo viu aquelas reportagens dos últimos meses, do Padre Marcelo Rossi, que disse, olha, que eu estava em depressão. Graças a Deus, consegui superar. E o do Padre Fábio de Melo, que disse, olha, estou passando, estou passando, não é que passou. Estou passando por um período de pânico. Ele, é isto. E quanto, então, quanta gente que, então, rezou, orou por eles. É isto, é melhor. Quando temos problemas, não vamos guardar para nós. Vamos ter também a humildade de partilhar. Por quê? Porque todos nós temos nossos limites. E que bom quando encontramos uma pessoa para nos dizer, vai para frente. Para outro que disse, eu também passei por isto. Estou nisto. Que bom que você teve a coragem de falar. Me fez bem, porque pensava que eu era o único. A única pessoa que teria este problema. Que bom que você falou. Que Deus, então, nos ajude a sermos solidários na alegria e também no sofrimento. E entender e rezar pelas pessoas que passam por grande sofrimento. E até por aquelas que, infelizmente, se suicidam. Não vamos condenar. Vamos orar por eles. Vamos rezar. Entregar isto nas mãos de Deus. Que Ele sabe, conhece o nosso coração. E até segunda-feira, até o outro mês. Se Deus quiser. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti